Música Pessoal, venha com o São João, olha, dá muito bom, venha mesmo. O São João de Maracás é muito gostoso, é muito excelente, é bom. Custir com a gente aqui. O frio tá daquele jeitinho que o pessoal gosta de curtir. O São João de Maracás é uma terra de vida. Música Pessoal, venha com o Chico Agente. Música 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 Música